Ontem houve uma grande procura nos bancos e teve banco anunciando redução de 96% na dívida. Fantástico. E depois vai ter o seguinte, depois quando chegar em setembro vai entrar o aplicativo das pessoas que devem no varejo, da pessoa que devem para a loja. Então vai ser a mesma coisa, os bancos vão ter que oferecer, o cara vai entrar lá no aplicativo e os bancos vão oferecer desconto. Eu acho que vai ser uma coisa excepcional, se der certo isso a gente vai salvar no mínimo 72% da população brasileira que está endividada e vai permitir que essa gente possa voltar ao mercado de consumo porque todo mundo sempre tem uma coisinha para comprar. E agora que vai se aproximando o fim do ano, dia da criança, ou seja, é muito importante que as pessoas estejam libertas das suas pequenas dívidas para fazer outra dívida sempre de forma muito responsável. Ninguém pode gastar o que não tem. Se quiser fazer uma dívida, você tem que saber se ela cabe dentro do seu orçamento. Se ela couber, você faça. Depois que você pagar uma, você faz outra, para não ficar sufocado no Serasa, como tem muita gente hoje no Brasil. Eu tenho uma coisa que eu tenho certeza e convicção. Quando você deve ir para o banco, você não passa perto do banco, mas você vai para o Serasa se você não tiver mais crédito. Mas antigamente a gente comprava por caderneta. E quando a gente devia R$ 50, R$ 30, R$ 20, R$ 100, a gente não tinha nem coragem de passar na frente do bar, da padaria, do supermercado que a gente comprava. Porque pobre não gosta de dever. Pobre gosta de pagar aquilo que ele deve. Por isso que está havendo uma grande procura para tentar resolver o problema da dívida. Porque todo mundo quer andar de cara limpa. Todo mundo quer entrar em qualquer lugar de cabeça erguida, alegre, porque não está devendo. Quando a pessoa deve e não pode pagar, a pessoa fica caminho baixo. Só quem gosta de dever muito é rico. Tem um ditado que diz que rico tem duas alegrias. Uma com tomadeira emprestada e a outra com não paga. O pobre tem duas tristezas. Ele não pode tomadeira emprestada. Quando ele toma, ele não pode pagar. Mas acho que esse programa desenrola vai ajudar o povo brasileiro. Tenho fé em Deus que, se der certo, nessa primeira fase, quando chegar o aplicativo do varejo em setembro, acho que vamos libertar milhões de brasileiros que vão poder voltar ao consumo livremente, alegre, sorrindo, podendo comprar aquela coisinha que eles foram encontrando.